Cachaceiro Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou só consumidor Tô virando um pé de cana, toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor, por amor eu tô sofrendo A malvada me largou e disse que não vai voltar E se ela não via correndo, meu Deus, eu sei que não vou aguentar Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou só consumidor Amanheço no boteco, abraçado com a garrafa Bebendo, cantando e chorando, e essa saudade não passa Traz mais uma companheira, pra me livrar desse tédio Teu bebo é pra ficar ruim, meu irmão, pra ficar bom bebo remédio Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro eu não sou, cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou só consumidor Eita nóis, aí tá bonito um poxa Quando eu vou bebendo, pô, vai dançando e é assim que funciona Tá bonito Eduardo gosta, cantando, cachaceiro pra você Amanheço no boteco, abraçado com a garrafa Bebendo, cantando e chorando, moçada, e essa saudade não passa Traz mais uma companheira, pra me livrar desse tédio Teu bebo é pra ficar ruim, meu irmão, pra ficar bom bebo remédio Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica a pinga, eu sou consumidor Dizem que eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica o que eu sou Eu sou consumidor, eu sou consumidor Eu sou consumidor, eu sou consumidor Eu sou consumidor Eita trem! Olha, estou tentando entender Seu adeus e o que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus e o que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor E o amor acabou E o amor acabou Vou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim Não acabou o amor Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor Seu adeus e o amor E mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou E acabou o amor E o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou O amor não acabou Estou escrevendo essa carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga são coisas que acontecem Eu mexo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem A minha passagem por favor cancela Veio um forte e com ela Veio um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras Pela sola me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Mas sozinha eu não vou mais Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Tchau! Lá sozinha eu não vou mais Lá sozinha eu não vou mais A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito É maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô de coração aberto Tô querendo amar você Eu de cá você de lá Solidão passando bem Você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá Delirando de paixão Você de lá E eu de cá sofre Chora coração Eu de cá você de lá Solidão passando bem Você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá Eu de cá você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá sofre Chora coração Coração toma cuidado Com esse jeito de amar Paixão quando é demais Um dia vai machucar Coração toma juízo Não me faça sofrer assim Você bate e eu afano Coração tem dó de mim Eu de cá você de lá Solidão passando bem Você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá Sofre Chora coração Paixão é uma coisa louca E não dá pra explicar Tem gosto de mel na boca Tem mistério no olho E a paixão é uma flor que se cheira Vaceira da solidão Saudade é cachaça pura Que embriaga o coração Eu de cá você de lá Solidão passando bem Você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá Sofre Chora coração Eu subi do pé de cana E desci de gombo em gombo Quem tiver mulher gostosa Toma cuidado se meu tom Chuva grossa dá enchente Vim na bola devagar A distância entre a gente Faz o peito beijar Toda vez que a chuva cai Mistura chuva no olhar Tomara que chove lá Pra ninguém me ver chorar Eu de cá você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá Sofre Chora coração Eu de cá você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro e meio Eu de cá você de lá Delirando de paixão Você de lá e eu de cá Sofre Chora coração Eu de cá você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um sorriso, eu de cá, sorriso e meio Eu de cá, você de lá, peleando de paixão Você de lá e eu de cá, sorriso e chora, coração É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdida em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdida em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, 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 não importa o que você fez no passado Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chama o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdida em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, 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 não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero ter o seu carinho, 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 é de madrugada Sei que eu fui o culpado de você não estar aqui As vezes fico perdido, sem saber pra onde Sou um homem abandonado, sem motivos pra sorrir Já falei que eu te amo e você não tá nem aí Seu coração virou pedra e não aprendeu a perdoar Quando lembro dos seus beijos, tem motivos pra chorar Do seu corpo sobre o meu, me pedindo pra te amar Meu amor, volta depressa ou eu não vou aguentar Ah, é amor demais É nó que não desata, é paixão que mata eu perdi a paz Ah, é amor demais Sem você comigo a vida é castiga, eu sofro demais Sei que eu fui o culpado de você não estar aqui As vezes fico perdido, sem saber pra onde Sou um homem abandonado, sem motivos pra sorrir Já falei que eu te amo e você não tá nem aí Seu coração virou pedra e não aprendeu a perdoar Quando lembro dos seus beijos, tem motivos pra chorar Do seu corpo sobre o meu, me pedindo pra te amar Meu amor, volta depressa ou eu não vou aguentar Ah, é amor demais É nó que não desata, é paixão que mata eu perdi a paz Ah, é amor demais Sem você comigo a vida é castiga, eu sofro demais Ah, é amor demais É nó que não desata, é paixão que mata eu perdi a paz Ah, é amor demais Sem você comigo a vida é castiga, eu sofro demais Ah, é amor demais Obrigado.